Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar gravando um vídeo desse lacinho simples que eu fiz. Eu amei. Então vou estar ensinando o passo a passo. Isso é tipo um tecido que meu esposo ganhou. Ele ganhou essa coluna e eu estou fazendo, estou amando, olha. Eu amei. Simples. Mas pode brincar, colocar o que gostar, né? Vai estar fazendo. Coloquei na xuxinha. Pode colocar no bico de pato também que vai ficar lindo, olha. Eu amei. Vamos lá que é simples. E pedindo desculpa que eu estava sumida porque estava um pouco passando mal e mexendo com as coisinhas aqui em casa. Então, fiquei um pouco sumida. Ainda estou um pouco passando mal, né? Mas tudo pela honra e glória de Deus. Ele é tipo um courinho, olha. Aqui é a veludada. Aqui é a espécie de um couro. Não conheço bem de tecido, não sou boa nisso. Mas é um equino. Ele é grosso e aqui tem um veludinho, olha. Agora esse aqui já é um outro tipo. Daqui atrás é a mesma coisa. Só que aqui é outro detalhe. Vamos lá. Vamos precisar de um pedaço com... Eu já ganhei ele assim, com esse detalhe assim, né? Só que não tem problema, que não vai dar pra ver. Vamos precisar de um pedaço com... 15 centímetros de largura, né? Focar e... O bom que é... Dá pra fazer várias coisas. Essa é a minha vizinha ali conversando. Vamos lá. Vou pegar... Vou achar o meio dele, né? Vou juntar essas duas pontas e fazer assim. Só uma beiradinha do jeito que fica um em cima do outro assim, ó. Tá vendo? Pegar assim e fazer assim. Vou vir dar uma queimadinha só pra parar. Se não tiver... Se o tecido não queimar, dá um pontinho. Ou vem com o alfinete. E coloca. Só que eu vou queimar, né? Só pra... Vou pôr aqui pra me arrumar. Assim é melhor pra você... Ver esse pão, hein? Assim. Coloca direitinho. Pra não ficar torto, né? Eu vou queimar. Porque aí em cima eu vou parar. Ajeita bem direito pra não for virar o laço. Ele não dá errado, né? Mas esse pão eu amei. Ele é muito bom de trabalhar. Agora eu vou vir. Aí ele é uma espécie de um corinho. Ele queima, olha. Depois disso... Vou pegar... Dar a barra e com o tônio. Assim. E vou marcar aqui pra mim saber que é o meio. Vou dar uma seladinha que não vai dar pra ver mesmo. Só pra mim ver que é o meio. Vou pegar. E vou dar uns pontos aqui. Os dois juntos, né? É a minha maneira, né? Que eu... Alanguear a cama. Cada dia eu toco flor, gente. Eu não... Ainda tenho que caçar um que fique aqui. Pra sempre que eu gravar o vídeo. Eu esqueci de dar um ponto na linha, né? Como sempre. Vou dar uma... Eu e minha cabeça aqui. Vocês vão me desculpando. Assim. Vou voltar lá juntando os dois, né? E vou... Bem na beiradinha. Vamos dar volume no meio depois. Eu gosto assim, que assim não... Dá diferença de tamanho. Deixa eu desembolar essa linha aqui. Que amarrou aqui agora, né? Não tem problema não. Vou puxar ela e deixar esse pedaço aqui. Marquei. E corta aqui pra tirar. Agora vamos. Aí bem na beirada. Vou dar um pontinho aqui. Marquei o meio aqui, né? Igual vocês viram que eu queimei. Queimei, pá. Vou pegar e abrir agora. E vou encontrar onde eu queimei. Fui aqui, tá vendo? Pega essa parte. Coloca a rente, olha. Mesma forma aqui. Agora eu vou. De baixo pra cima, assim é o meu jeito, né? Vou dar mais um ponto grande. Mais um ponto grande. Como eu fiz de baixo pra cima, ficou aqui. Então, outra eu vou ter que fazer isso também, né? Eu sempre faço isso. Eu peguei um de baixo pra cima, sabe? Se eu comecei de cima, o outro vai terminar em cima. Se eu comecei embaixo, o outro vai terminar embaixo. Eu não sou muito assim, mano. Esse é o meu jeito. Mesmo assim, meio. Pegar bem aqui. E vou. Vou apertar mais. Aqui ele é um pano bem grosso mesmo. Eu mamei que é bom que dá pra... Pra adulto também usar, né? Fica... Esse mesmo aqui. Esse aqui eu vou pôr no buchinho. É pra mim mesmo usar. Eu gosto. Sei que muitos deram não gostar, mas eu gosto de usar. Pegar tudo assim na xuxa. É, pegar o cabelo todo. Que são simples, né? Aí vai a gosto, hein? Assim. Eu não vou tá com a na xuxinha. Vou só. Porque eu vou pôr esse aqui no bicho de pato, né? Vou tá terminando aqui só. Dando um pontinho aqui pra mostrar. Porque eu vou ver se eu põe no bicho de pato. Tô pensando em pôr no bicho de pato. Só que eu sou de veneta. Na mesma hora eu posso cortar atrás. Então, prefiro deixar pra mim ver depois, né? Vai do gosto da pessoa. Vai que eu põe no bicho de pato. A pessoa fala que quer na xuxinha. E se eu põe na xuxinha, a pessoa quer no bicho de pato. Quem é laceira sabe que é sempre assim. Só quer no que a gente não colocou, né? E ficando assim. Esse foi o vídeo de hoje. Simples. Mas espero que gostem. Porque é simples e dá pra gente ganhar um dinheirinho. Gastando pouco, né? Pode fazer de tecido normal. Tricoline. De veludo também deve ficar muito lindo. Não precisa exatamente ser esse tecido, né? Esse tipo. Né? Tem vários. Espero que gostem. Gostou, curtem, compartilhem. Se inscrevam no canal. E vai estar no link do vídeo. É meus amigos parceiros, né? Espero que vocês gostem. Vão lá. Se inscrever no canal deles. E a minha amiga, tá? A Miriam está tendo um... Um vídeo no canal dela de 500 inscritos. Que ela está lutando pra chegar nos 500 inscritos. Vão lá. Se inscrever e participar do sorteio. Que tá muito bom, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.